Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje venho com esse vídeo mega especial pra mostrar pra vocês o cantinho da Clara que tá aqui atrás. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Meus amores, então aqui é o cantinho da Clara. Como vocês podem observar, o bercinho dela vai ficar no meu quarto. Então aqui ficou o bercinho com as bolsinhas dela que a gente vai levar pra maternidade. Ficou algo assim, bem simples, mas algo que a gente fez de todo o coração pra que a gente possa receber a nossa princesa aí já nos próximos dias. Acredito que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a Clara já terá nascido, né? Mas isso eu vou estar informando pra vocês nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então aqui ficaram os travesseirinhos dela, ó, a almofadinha de nuvem que eu havia feito pra ficar aqui no bercinho, o travesseirinho. Então ficou assim, do jeito que a gente imaginou, esse kit berço eu pedi pra fazer, né? Eu mandei fazer e ficou bem lindo, bem do jeito que a gente esperava, assim, pra receber a nossa princesa. Então eu espero muito que vocês gostem aí de acompanhar esse vídeo com os detalhes do cantinho da Clara. E aqui desse lado, né, é a minha cômoda que vocês já conhecem. Eu vou compartilhar com a Clara aí por alguns meses. Esse kit higiene era da Sara e agora a gente vai utilizar com a Clara. Então tem a cestinha com o porta-fraudas. As fraldas que estão ali ainda não são da Clara, é da Sara, porque eu vou deixar pra colocar só quando a gente vier da maternidade. E esses dois utensílios são que eu utilizo com a Sara, com escovinha de cabelo, perfuminho, as coisinhas dela. E aqui nessa primeira gaveta aqui da cômoda ficaram as roupinhas e meias que a Clara vai utilizar logo que ela nasceu. Agora no início. Então eu preferi deixar aqui nessa primeira gaveta como vocês podem observar ainda está tudo em saquinho porque como eu lavei eu preferi deixar em saquinhos assim pra não pegar poeira por mais que o quarto fique fechado a gente sabe que pode pegar poeira. Então eu preferi colocar nesses saquinhos pra ficar mais higienizado. E aqui nessa segunda gaveta também ficaram os bores que a minha mãe trouxe agora que ela chegou, né? Então aqui ficaram algumas calças, roupinhas do berço, de cama, macacão. Nessa caixinha aqui tem algumas macacões e um vestidinho que ela ganhou que está um pouquinho grande que eu preciso guardar no guarda-roupa. E aqui ficaram os macacões, blusinhas, as roupas iniciais que ela vai utilizar assim que ela nascer e as fraldinhas RN que ainda eu não tirei da embalagem pra não pegar poeira e correr algum risco. Então é isso, meus amores. Esse é o cantinho da Clara. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no canal e não esqueça de curtir o vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.